Música Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Administração com o Pró-Reitor Carlos Antônio Gameiro. Professor Gameiro, muito obrigada por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Eu que agradeço, Mayra. Obrigado pela oportunidade. Professor, os senhores à frente da nossa Pró-Reitoria de Administração nesses quatro anos da gestão e eu gostaria que o senhor pontuasse em que medida a Prádio está dentro do plano de desenvolvimento institucional da Unesp. Bom, a Prádio se insere no PDI da Unesp em duas de suas dimensões. Ou seja, a primeira dimensão seria com relação ao planejamento, finanças e infraestrutura e a segunda dimensão diz respeito à gestão e avaliação acadêmica administrativa. E sobre essas duas dimensões são desenvolvidos, então, dois programas da Prádio. O de gestão de recursos humanos, que é desenvolvido pela CRH, que envolve basicamente a concessão de bolsas de complemento educacional para os nossos servidores técnicos administrativos, e também com relação aos treinamentos que são desenvolvidos nas diferentes unidades e também na Reitoria. Obviamente, o segundo programa diz respeito à saúde do trabalhador e perícia médica, e segurança do trabalho e sustentabilidade ambiental, que é desenvolvido na Coordenadoria de Saúde, Segurança do Trabalhador e Sustentabilidade Ambiental. Cada um desses programas tem objetivos, indicadores, ações e metas devidamente pré-estabelecidos, que são seguidos rigorosamente na coordenação da Pró-Reitoria de Administração. Professor, uma das primeiras atuações de vocês é vinculada a essa Coordenadoria de Recursos Humanos. Eu gostaria que o senhor pontuasse em que medida houve avanços nesse trabalho, em prol dos recursos humanos da nossa universidade nesse quadriênio. Veja bem, dentro do PDI, nós desenvolvemos programas como estavam previstos, mas tem duas ações que aconteceram na Coordenadoria de Recursos Humanos, na CRH, que eu acho que são muito importantes e que nós devemos pontuar aqui. Um deles diz respeito à ação de otimização dos processos de trabalho e outro diz respeito à implantação do sistema de recursos humanos. Isso trouxe uma análise crítica dos processos de trabalho, visando a otimização, trouxe redução no tempo de execução das atividades, uma vez que a tramitação, a maior parte é eletrônica, e a implantação de novas rotinas nos sistemas, que trouxe de benefício. Padronização de procedimentos e redução no tempo de execução das atividades. Para você ter uma ideia de como isso trouxe vantagem para a Coordenadoria, num primeiro momento nós fizemos um levantamento, trouxe uma redução de 24% no número de documentos emitidos, 30% no envolvimento de uso de papel e de 35% na redução de assinaturas. E, além disso, hoje todos os nossos servidores têm acesso aos seus dados, sem precisar fazer contato com as áreas de RH como era feito antigamente. Ou seja, qualquer servidor da universidade, seja ele técnico administrativo, seja um servidor docente, ele pode acessar o seu Olerite online, ele pode acessar o seu saldo de férias, o seu saldo de licença-prêmio e umas dezenas de outros itens que são vinculados à área de recursos humanos. E com relação à implantação do sistema de recursos humanos, o sistema informatizado, o grande ganho estratégico foi a possibilidade de emissão de relatórios gerenciais, de grande importância para os gestores da universidade. Então, por exemplo, eu posso elaborar diferentes modelos de gráficos, tabelas, mostrando em tempo real as diferentes variáveis que envolvem a gestão dos RHs. Permite, por exemplo, que em segundos eu obtenha informações sobre direito a abono permanência. Ou, por exemplo, qual é a modalidade de aposentadoria que aquele servidor naquele momento tem o direito ou terá direito, em que época terá direito. No sentido de pensar, o planejamento dos recursos humanos. Exatamente. Então, houve uma série de ações, mas eu acho que a ação da implantação do sistema informatizado na área de recursos humanos foi de fundamental importância. Outra ação muito visível, pela qual a Prade é responsável, é vinculada à Coordenadoria de Saúde e Segurança dos Trabalhadores e Sustentabilidade Ambiental, a COTSA, como o senhor já comentou, e nós tivemos números significativos de ações pontuais que foram realizadas nesse quadriênio. Exato. A COTSA tem uma equipe muito eficiente, realiza um trabalho maravilhoso na coordenação, administração das políticas e programas para a promoção da saúde e segurança do trabalhador. E ela vence, está terminando um trabalho muito importante em alguns desafios, eu vou citar dois que eu julgo muito importantes. O primeiro diz respeito à redução do índice de absenteísmo, depois eu explico o que vem a ser isso. E também um outro desafio foi a implementação de ações efetivas de saúde, segurança ocupacionais e do meio ambiente. Nós conseguimos reduzir o índice de absenteísmo por licença-saúde, ou seja, quando o servidor deixa de vir ao trabalho por motivo de saúde, de 11% que nós tínhamos em 2009, no ano de 2009, 11% para 2,9% em 2015. Só para você ter ideia da importância desse número que eu estou passando para vocês, o padrão aceito pela Organização Mundial de Saúde é da ordem de 4% a 6%. E nós estamos trabalhando, já trabalhando em 2015, com menos de 3%. Também nesse período houve uma significativa redução do número de aposentadorias por invalidez, de readaptação e por consequência de retorno ao trabalho. Obviamente, isso é função de um trabalho direto dessa coordenadoria, que é coordenada pelo Dr. Valney. Para você ter ideia dos dados, da importância desse trabalho, Por exemplo, aposentadorias por invalidez, em 2011 nós tivemos 34, em 2013, 17, em 2015, 6. Com relação a readaptações ao trabalho, é claro, em 2011, 85, em 2013, 115, e em 2015, 59. Com relação ao número de juntas e perícias médicas, em 2011, observe esse número, a importância, juntas médicas, em 2011, 751, em 2013, 613, e em 2015, 147. E as perícias médicas, também é um número muito significativo, em 2011, 3.105, em 2013, 2.645, e em 2015, 1.951. Quase a metade. Isso mostra a melhoria das condições de trabalho do nosso servidor na universidade. E também avançamos muito no exame médico periódico, é um exame obrigatório, por lei, que em 2013, quando iniciamos o trabalho na Prade, nós atingimos um percentual de 47%, e em 2015, já atingimos um percentual de 60%. Além disso, Maíra, nós tivemos avanços muito importantes no que nós chamamos de PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Em todas as unidades da Unesp, os avanços nessa área foram muito significativos, o que mostra a melhoria nos ambientes de trabalho da universidade. E nesse período, nós investimos, basicamente, quase um milhão de reais. Ou seja, em melhoria dentro do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E tem alguns dados interessantes que são desenvolvidos pela ECRIP e da Coordenadoria. Nesse período, também, houve grande avanço na readequação de contratos de fornecimento de energia elétrica, resultando em uma economia média, veja bem, uma economia média anual de 500 mil reais. E também, através da implementação de um programa muito importante, que se iniciou no início, logo no mandado do professor Macari, é um programa chamado URI, que é Uso Racional de Energia. Eu queria abrir um parênteses e dizer aqui o seguinte, por lei, toda concessionária de distribuição de energia elétrica, ela tem que destinar 0,5% da sua receita líquida a ações que impliquem redução de consumo de energia, principalmente em questões sociais, em áreas sociais, como hospitais, escolas públicas, assim por diante. E a Unesp, ela conseguiu entrar nesse programa das concessionárias. Eu logo que assumi a prade, eu visitei todas as concessionárias que fornecem energia elétrica para a Unesp. E para você ter ideia da importância, entre 2013 e 2016, agora, nós já tivemos um investimento da ordem de 2 milhões de reais por essas concessionárias, o que implicou na troca de mais de 16 mil lâmpadas e reatores fluorescentes por lâmpadas LED, que traz uma economia em média de 80% do consumo de energia elétrica. Isso implica, Moira, uma redução de gás com energia elétrica anual da ordem de 1,3 milhões de reais. Então, nós temos um avanço muito significativo nessa área de atuação da coordenadoria de saúde do trabalhador e sustentabilidade ambiental. Além dessas duas grandes áreas de recursos humanos da área de saúde e segurança do trabalhador e sustentabilidade ambiental, nós também temos o trabalho vinculado da Prade pela administração, pela divisão técnica administrativa, e também na área de contabilidade e finanças, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Gestão Unesp faz uma pausa e já volta. O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Administração. Professor Gameiro, nós comentamos as ações em prol dos recursos humanos da instituição, também a economia que nós tivemos em relação ao uso racional da energia elétrica por meio de ações e convênios e parcerias que vocês estabeleceram com as concessionárias e também a redução de afastamento de trabalhadores, garantindo assim melhores condições de vida aos funcionários da instituição. Mas paralelo a esse trabalho, vocês na Prade também são responsáveis pela finança. É, nós temos a divisão de contabilidade e finanças, que é responsável pelas normalizações, orientações, acompanhamento das áreas contábeis da universidade. Além disso, ela coordena todo o gerenciamento e acompanhamento da distribuição dos recursos orçamentários, fonte de tesouro, claro, receita e do PDI, de todas as áreas da reitoria e das unidades complementares. Mas o grande avanço que nós tivemos na divisão de contabilidade e finanças foi a implantação das normas da nova contabilidade. Para você ter ideia, isso é obrigatório, toda instituição pública tem que estar adaptada às novas normas de contabilidade. Isso implica na implantação do sistema contábil em nível mundial. Para você ter ideia, a Unesp foi o primeiro órgão público do Estado de São Paulo a implantar as novas regras dessa contabilidade. Isso em 2014. Em 2014. Então, nós inclusive demos assessoria a alguns outros órgãos governamentais em função de como funcionava essa nova contabilidade. Esse foi o grande avanço, então, que nós tivemos na divisão de contabilidade e finanças. E o último setor dentro da PRAD é a divisão técnica administrativa, que faz vários serviços vinculados às unidades da nossa universidade. A divisão técnica administrativa é responsável pela área de serviços gerais, da reitoria, pelo serviço pessoal, compras e contratos, a sessão técnica de saúde e também a área de importação. Mas tivemos grandes avanços também, principalmente no que diz respeito à gestão de contratos de serviços terceirizados. Ou seja, o que nós fizemos? Nós agrupamos os contratos do mesmo tipo de serviço, de forma a otimizar os recursos orçamentários, por economia de escala. E para você ter uma ideia, nós tivemos uma redução de custo devido a esse reagrupamento de contratos, uma redução em média de 36% no gasto com esses contratos. Obviamente, essas novas licitações, por ser um volume maior, tiveram a participação de mais licitantes, e aí você tem uma concorrência maior e o preço realmente começa a cair. Também nos pregões realizados, devido às negociações que foram efetuadas pelo nosso grupo da divisão técnica administrativa, nós tivemos redução de média de 25% no valor dos pregões que foram realizados. E um dado muito interessante, na área de registro de preços, que envolve a compra de materiais permanentes, serviços terceirizados e assim por diante, entre os valores estimados pelo CADTEC e os valores registrados, nós tivemos uma redução de até 42% nos custos ou nos gastos com relação a esses registros de preços. Para você ter ideia dessa dimensão, entre outubro de 2014 e setembro de 2015, nós tivemos uma economia de 20 milhões de reais. Quando eu cito aqui o CADTEC, o CADTEC é um caderno gerado pelo governo do Estado que coloca os preços máximos que você pode implementar em licitações, empregões e assim por diante. Então, em função daquele preço que estava contido no CADTEC, nós tivemos economia de 20 milhões de reais em função de um trabalho competente que é feito por essa divisão. E uma coisa muito importante também, Maíra, foi a implantação do nosso sistema de gestão administrativa do módulo de compras e almoxerifado. Esse sistema já está implantado em 24 unidades da universidade. Ele foi implantado definitivamente há um mês atrás na reitoria. Então, faltam poucas unidades para que sejam implantadas. E esse modo de compras e almoxerifado permite que nas unidades universitárias a informatização e a otimização das tarefas de compras e contratações. Bem como acompanhar e distribuir o orçamento de forma personalizada. Então, isso permite que o diretor da sua mesa de trabalho consiga saber o que está acontecendo naquele momento na área de compras e almoxerifado, quanto ele tem naquele almoxerifado, quando ele precisa comprar e quando ele precisa abastecer melhor aquele almoxerifado. Então, é uma forma de gerenciamento muito avançada que permite que a gestão seja muito mais eficiente. Então, e também, falar um pouquinho da área de importação da Unesp. Nessa gestão, nós conseguimos colocar para a nossa comunidade um manual de importação totalmente corrigido, colocando todas as regras, todas as leis que envolvem a importação. E esse manual foi distribuído em papel para as unidades e também está disponível na página da Proreitoria de Administração. Senhor, todas essas ações em prol de uma eficiência administrativa da Unesp no ano do seu aniversário de 40 anos, ganhando muito com esses sistemas de informatização que estão trazendo novos resultados, otimizando esses resultados em cada uma das áreas institucionais. Para a gente finalizar, que desafios teremos aí pensando em uma nova gestão para garantir a administração da Unesp diante da sua complexidade em 24 cidades, 34 unidades? Exatamente, né? Bom, eu acho que cada dia você tem novos fatos, novos acontecimentos, você tem novos desafios e eu acho que um dos grandes desafios da universidade, e nós estamos trabalhando muito nisso, é o desenvolvimento de um maior número de sistemas informatizados de maneira a facilitar o trabalho braçal, vamos dizer assim, e aumentar o trabalho intelectual das ações que acontecem na reitoria. Então, eu acho que esses índices que estamos atingindo são índices importantes, são dados de economia, de custo, principalmente numa crise como essa que nós estamos vivendo, eu acho que temos muito que avançar ainda. Por exemplo, é um sistema importantíssimo que tem que ser desenvolvido, e estamos trabalhando nessa linha, é com relação à folha de pagamento, e informatizar totalmente nossa folha de pagamento, né? Então, tem uma série de ações que deverão ser feitas, né? E eu acredito que a universidade, independentemente da gestão que virá, né? Ela tem ações que vão continuar em prol, obviamente, do desenvolvimento da nossa Unesp. Que assim seja, então, professor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação em um programa da TV Unesp e parabenizar você e toda a equipe vinculada à pró-reitoria de administração pelo trabalho desenvolvido nesses quatro anos. Eu que agradeço, Maíra. Muito obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui, acompanha as demais entrevistas em nosso site e também em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima. E até a próxima.